Vem comigo aqui porque bandidos arrombaram e furtaram diversos equipamentos de uma rádio lá na Zona Norte de Londres, na Rádio Cinco, tá? Fica ali no Maria Cecília. E aí, gente, o prejuízo é enorme, tá? Estão calculando ainda, mas estão falando em mais ou menos 35 mil reais, tá? E aí, tem um detalhe. Eles sabiam exatamente o que eles queriam levar. Por que é que eu tô falando isso? Vem cá, Diego. Eles só levaram os equipamentos caros. Acha que eles levaram aquilo que a gente tem em casa? Não. Só levaram os equipamentos caros da rádio. E aí a polícia, então, passa a acreditar o quê? Era alguém que conhecia a rádio. Ou mais, é alguém que conhece rádio, que conhece equipamentos. Ninguém vai roubar esses microfones, essas mesas de som. Ninguém vai roubar esses equipamentos todos pra fazer som no quarto, né? E é por aí que começa a linha de investigação da polícia. Serginho Ribeiro. Para entrar no prédio, foi utilizado um pedaço de uma antena de transmissão. Para a polícia militar, é claro que quem invadiu a rádio comunitária tinha muito conhecimento do local. Além disso, o monitoramento estava desligado, o que facilitou ainda mais a invasão. Depois de escalarem cerca de quatro metros de altura, o muro aqui, eles tiveram acesso a essa janela. Com certa facilidade, entraram, então, na cozinha. Foram direto pro corredor aqui, onde existem as salas com a rádio Sincão, que é uma rádio comunitária. Neste ponto aqui, levaram tudo que viram pela frente, deixando apenas dois microfones e o monitor aqui de um computador. O prejuízo ainda não foi estabelecido, ou seja, valores que a direção ainda levanta. Os homens que invadiram este local, ou pessoas, tinham conhecimento, porque sabiam da existência daquelas mesas para a transmissão de rádio. Seja ela comunitária, uma rádio aberta, ou até mesmo uma rádio web. E uma televisão web também, que existe aqui neste prédio. O dono está abalado com a situação. Afinal de contas, aqui era um trabalho diretamente ligado à comunidade dos cinco conjuntos. Sentimento de devastação. De todo um sonho, tantos anos trabalhando, batalhando. Eu amo muito rádio e televisão, trabalho muito tempo com isso. E aí que a gente chega e pega aquilo tudo que você construiu, tantos anos destruído, machuca. Eu estou chorando até agora, não estou aguentando. Você já fez um cálculo do prejuízo até agora? Olha, de lá, o que nós calculamos até agora, ultrapassou 35 mil reais. Mesas de transmissão de rádio, laptops, monitores, microfones e outros objetos foram levados das salas da Rádio 5 ao FM, que também abriga uma TV e uma rádio web. A PM foi chamada e acredita que os invasores foram com o objetivo certo. Ou seja, sabiam o que havia no interior do prédio. Com certeza o foco desses bandidos era justamente esse equipamento, que é específico para a realização de programa de rádio e TV web. Equipamento de mesa de som, câmeras, tudo já preparada para realizar esse tipo de atividade. Não vai ter outra serventia a não ser para produzir esse tipo de atividade, que é rádio, né? E também TV web. E quem tiver essas informações, quem tiver conhecimento de pessoas que estão envolvidas com esse tipo de situação, que podem ter interesse em adquirir esse material, fiquem ligados para as ofertas que porventura vão receber para comprar, e já faça sua denúncia se receber esse tipo de oferta. E também para pessoas que estavam procurando, pedindo, solicitando a compra desse tipo de material, procurando por essas ofertas. Essas pessoas também podem ser suspeitas. O diretor executivo da rádio espera que a população possa ajudá-lo, no sentido de recuperar os equipamentos, para que a emissora volte a transmitir os programas de rádio. Toda uma história nossa sendo destruída por causa de um cidadão aí que, de repente, juntou uma turma, uma trupe, porque é uma quadrilha que entrou aqui dentro. Não foi uma pessoa sozinha. Uma pessoa sozinha não ia conseguir fazer tanta debaçação. É um absurdo, tá, gente? Repito, ali no Cincão, essa rádio, a rádio Cincão, faz um trabalho belíssimo, tá? De orientações de saúde, informações da comunidade. É absurdo imaginar que alguém é capaz de entrar num espaço desses e levar tudo. Sem contar, né, tem gente hoje que está aí nas emissoras de rádio de Londrina que começou nessa comunitária, que começou na rádio Cincão, tá? Então, se você tiver qualquer informação, 190 ou 181, faça uma denúncia anônima.